Olá, boa tarde a todos. Estamos aqui para assistir na segunda sessão desta segunda-feira, Induscom 2021, e temos agora uma interessantíssima sessão sobre Power Energy. Esta sessão é mista entre português e inglês, e estamos como co-chair o professor Flávio Buioqui e como chair o professor Artur Forner Cordero. Por favor, um saludo a todos e coloquem suas dúvidas, suas questões, qualquer tema que a gente quer conversar depois das apresentações dos vídeos, comentar com os autores, podem colocar inmediatamente as perguntas nos comentários de YouTube. Power Transformers under short circuit conditions. Those are the authors of the paper and you're listening to co-author Ramon Araujo. Our object of study are Power Transformers, which are shown here in the figure. Power Transformers can be considered the heart of the entire power system. They are fundamental to the correct operation of the system, because the power transformer is a crucial asset for the robustness and stability of the system. Whenever it is necessary to shut down the equipment for periodic repairs or even replace it after a disruptive failure, it represents very high costs to the energy sector. Therefore, it is very welcoming and necessary to develop methodologies that are able to identify or even prevent disruptive faults and power transformers. Such methodologies result in economic savings due to the fewer corrective and periodic maintenance procedures. This slide shows the object of study in this paper, which is a 50 megavolt amps power transformer. The simulated model is a simplified version of a real-world transformer currently in operation in northern Brazil. The previous analysis provided valid results for two reasons. First, because they described some general behaviors that agree with what is expected by physics. And second, because the margin of error compared to measurements is acceptable for a preliminary research such as performed in this paper. Therefore, it is demonstrated that the methodologies adopted so far are reasonably accurate. Here, we merged the methodologies shown before to obtain an analysis coupling electromagnetic, thermal, and structural effects. This scenario also models the extreme operating conditions under short-circuit currents. First, we perform an electromagnetic simulation of the power transformer in which one calculates the losses by the joule effect and the axial and radial forces. The losses on the copper are used as boundary conditions to the thermal analysis, whose output is the temperature distribution of the equipment during short circuit. Then, we use the axial and radial forces as input to the structural analysis for the calculation of mechanical deformation. The authors are thankful to the institutions involved in the development of this paper, which are shown here. So, I'll see you again soon. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Olá a todos, meu nome é Anderson, em Araújo eu vou apresentar a paper Transient Analysis de Overhead Transmission Lines, baseado em métodos de fitting. As introdução, temos a multiphase transmissão, modulada por seus longitudinal e transversal parametros, que são os equipamentos, onde Zg é a ground-return impedância, em que há dois diferentes abordagens na literatura para compreender os valores. There is Carson's approach, que assume que o relativo permissão é igual a 1, e Soon's approach, que é mais general, que assume qualquer valor de relativo permissão. Então, se você quiser calcular a corrente e a volta de terminais de transmissão, nós temos essas equações, em que nós temos dois parametros, Zc e H, que são frequência-independente funções, e no tradicional e-MTP software, eles são fitidos por Bode's métodos, e também há o Vector Fitting métodos. Tradicionalmente, em ATP, eles usam a J-Martin model para calcular a line-parameter e para o Fitting, para calcular a time-domain responsável. Nós propostos aqui a J-Martin extended model em ATP, que são os steps que são summarizados aqui, que usamos a Soon's approach e o Vector Fitting approach, para calcular a funções Zc e H. Aqui nós temos duas funções, nós temos os dois diferentes tipos de Fitting métodos, que é visto que, no red lines, os deviations são mais baixos do que os computados por Bode's deviations. Nós calculamos a Transdent for Line and Measure Energização, Switting Maneuver, que nós temos similares respostas, mas também calculamos a Lightning Strike para diferentes valores de Relative Permittivity, usando a Soon's approach, onde nós vemos uma grande diferença significativa, especialmente na primeira peça de Transdent response. Nós apresentamos, nós mostramos que o Vector Fitting approach tem melhor recurso em essa frequência de frequência, uma diferença significativa significativa é visto quando nós usamos a Soon's approach, especialmente nos FAST-Front disturbances, como Lightning, por exemplo, e o modelo de SOEI deve ser considerado para a Transdent analysis. Obrigado! Tchau! Tchau! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Hi, my name is Leonardo and I'm going to present the paper entitled LQR Design Using LMIs and the Robust De-Stability Criterium for Low Frequency Oscillation Bamping in Power Systems. In the first equation, Qc is equal to Qc transposed, that is semi-definite positive, and Rc is equal to Rc transposed, that is also semi-definite positive, and are weighting matrices, whose classical approach follow Ricard's algebraic inequality based on Leifunov's quadratic stability, as presented in the second equation. By applying Schur's complement to the problem expressed in the previous slide, the following optimization process can be expressed. In order to attest the efficiency of the design controllers, exogenous disturbances on ΔU were simulated in the form of a 5% increase in the mechanical input power over the generation shaft. In the first figure, it is possible to observe the variation of the angular speed in the generator shaft for the closed-loop system with LQR, the red curve, the G-LQR LMI, blue curve, and the open-loop system, black curve. As expected, the fact that the open-loop system is unstable, it provides oscillations of increasing amplitude. In the second figure, the control signal of the LQR strategy, red curve, and the G-LQR LMI, blue curve, are compared. When comparing the response of both controllers, it becomes clear that the proposed control strategies in G-LQR LMI is more efficient. Moreover, a direct quantitative analysis of the efficiency of the LQR and G-LQR LMI provisions is performed, showing the table, comparing their respective non-intrusive performance indices. Thus, when analyzed the table, it is verified that the G-LQR LMI has lower indices and, therefore, its most effective control technique. From what was presented in the article, it is concluded that it is possible to acquire the G-LQR LMI controller as a powerful tool for small signal stability improvement in electric power systems. Thank you. Thank you. Let's start the short presentation of the work, a new approach for transmission line parameter estimation from NOIS PMU-D. First, a brief introduction. In general, the transmission line parameter are calculated by offline equations, using geometric and electromagnetic manufactured values. And these offline approximations can lead to deviations up to 30% for the parameters, according to this reference. So, in this work, the transmission line model used to obtain the equation was the positive sequence of the P model for median-length three-phase transmission line, using voltage and current in both terminal. By applying Kirchhoff-Law for phasor and using some algebraic manipulation, it's possible to obtain two equations, one for the susceptence and a matrix equation for the resistance and the reactance. The noise that models the inaccuracy in the fasorial measure was added as an additive term in each equation. Numerically, each random variable has a normal distribution with zero mean and controlled variance. And for the other, there is the covariance between two, different family is equal to zero. Therefore, the random vector has a normal distribution with zero mean and covariance matrix, C. Using this approach, this equation represents the linear model for the minimum variance and bias in the estimator, in which the solution, the vector of parameters, is calculated by this equation. And the covariance matrix for the parameters has these expressions. Using these expressions, the key results obtained was the new result or the new approach of modeling allowed the use of MFU estimator for the problem. The new approach is the new set of fasorial equations. The proposed method showed a better accuracy compared with the previous work present in the literature. For the standard case, all relative deviations are less than 1%. And the solution presents a steep and predictable behavior considered number of samples, load and noise level that is present in the full version of this presentation. Thank you all for your attention. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Like. Thank you. Thank you. Thank you. Olá, bem-vindo a todos, meu nome é Jonas e eu trabalho para Itaipu Power Plant. Recentemente, nós fomos envolvidos no tunning do estabilizer de 50 Hz generadores, e nós fomos através de várias tarefas e desafios. Para decidir qual método nós deveríamos usar no tunning do PSS tunning, nós fizemos uma análise de comparação que é o sujeito deste trabalho. Nós comparaímos métodos de quantidades e qualidades pontos de vista. A questão de quantidades comparação, a tabela na parte da esquerda está dizendo que todos os métodos produzam satisfação e resultam em que os requerimentos da inter-área oscilação. Por exemplo, algumas observações podem ser apontadas. Por exemplo, a fase compensação do PSS para a dominante-mode frequência é significativamente diferente para cada método. O PSS computado por a gradiente método impõe a significante shift de oscilação frequência do dominante-mode, que indicou o impacto da inclusão do controle. Outros métodos foram evaluados adequados para esse assunto. O de-stabilidade algoritmo produz a denominador time constant too fast, que pode ser considerado impratico, e pode ser ajustado a uma nova uma noção no campo. Regarding os aspectos de qualidades aspectos do método, a synthesis, baseada na experiência durante o trabalho de desenvolvimento, é apresentado na tabela da direita do slide, onde IE e CC stands for Information Exchange and Coordinated Control. Em o desenvolvimento deste trabalho, temos encontrado um desafio para implementar e discutir state-space métodos. As elas cresceram em complexidade, os teams apresentam dificuldades em desenvolvimento de actions juntos. Mas, em seus benefícios, para a maioria dos experimentos que temos feito, o status-space métodos oferecer coordenamento entre diferentes controles, que é uma capacidade de outstante. Por outro lado, a função de funcionalidade pode ser mais importante para o independent sistema operador, quando uma campanha para atingir several PSS é necessária para facilidades como PowerPlant, fazendo métodos como Polo Placement, usando IQUIST ou RUTLOCUS, mais atrativo. Thus, para o resultado obtenido, nós escolhemos usar o Hybrid IQUIST RUTLOCUS método, que foi muito importante para a Taipu 50 Hz PSS tunning. Mesmo para o Uncommon PSS estrutura, eles apresentam valerais insights e resultaram em um bom ajustamento. Eu agradeço por essa oportunidade de apresentar o trabalho para este muito experiente profissional, deixo meu contato no slide, e eu vou estar feliz para discutir qualquer dúvida ou específico do nosso trabalho. Today. Tchau, tchau. Olá pessoal, meu nome é Júnior e eu vou apresentar brevemente a vocês o que será realizado no trabalho Power Losses Minimization, Consider a Small Signal, Stability Constraint. Esse trabalho foi desenvolvido pelo Wesley Pérez, com qual autoria é minha, e do Francisco Coelho. Inicialmente, é preciso mencionar que a otimização de sistemas de potência é realizada comumente através de um fluxo de potência ótimo que otimiza um determinado índice, considerando restrições de tensão, carregamento nos circuitos, geração de potência ativa e reativa, entre outros limites. Nesse trabalho, nós buscaremos otimizar as perdas de potência ativa do sistema. No entanto, uma solução do fluxo de potência convencional pode ser viável em regime permanente e inviável em regime transitório, uma vez que restrições dinâmicas não são consideradas na formulação convencional. Nesse contexto, pode-se incluir uma restrição no fluxo de potência ótimo que garanta, por exemplo, que o coeficiente de amortecimento mínimo do sistema seja maior que um valor especificado, dando origem ao fluxo de potência ótimo com restrições de pequenos sinais. Essa nova formulação, que será utilizada neste trabalho, além das restrições estáticas, é capaz de assegurar também a estabilidade a pequenas perturbações. No entanto, o fluxo de potência ótimo com restrições de pequenos sinais é um problema não linear, multimodal e de difícil solução, ainda não muito bem estabelecido e que tem sido tratado na literatura através de métodos analíticos, baseados em aproximações para as derivadas que podem comprometer a convergência do processo iterativo. Diante disso, e para tentar contornar este problema, esse trabalho visa resolver o fluxo de potência ótimo com restrições de pequenos sinais para a minimização das perdas de potência ativa através da aplicação da metahorística PSO. Nas metahorísticas, o índice de estabilidade é tratado sem o cálculo das derivadas, o que favorece a convergência do processo iterativo, já que as oscilações numéricas são quase inexistentes. Uma outra característica interessante das metahorísticas é a possibilidade de fácil integração de diferentes ferramentas já bastante consolidadas para análise de sistemas de potência, o que será feito com êxito neste trabalho, já que os indivíduos ou partículas do PSO serão avaliados através de uma ferramenta de fluxo de potência convencional e através de uma ferramenta de análise modal. Resultados serão obtidos para o sistema New England e validados por meio de simulações não lineares no domínio do tempo. Muito obrigado. Olá, 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 olá. Um, do we have any questions? Um, well, if there is no question, I will propose a question here. para a primeira apresentação de Antonio Sousa. Você apresentou uma procedura para simulizar o comportamento do... Olá, você está vindo, todos? Sim. É para você a pergunta. Poderia repetirlo em português, por favor? Sim, sim, por supuesto. Eu vou formulá-lo em inglês e depois eu vou dizer em português, se eu puder. Se não, o bravio vai ajudar a traduzir. Mas a pergunta é, qual tipo de sensores você incluiria no sistema para monitorar o comportamento? E qual tipo de processamento seria melhor para prevenir o desempenho e a garantia de performance? Ou seja, minha pergunta, a ver se consigo expressar bem, era... Você comentou no procedimento de simulação, mas, baseado nessa simulação, você pode... Podemos entender ou inferir algo mais prático, no sentido de... Que tipo de sensores colocaríamos? Onde colocaríamos os sensores? Que tipo de sensores? Porque eu entendo que até o momento, sobre todo, são sensores de temperatura. Mas pode ser que... Podemos pensar em algum outro tipo de sensores que sejam mais úteis para a simulação e para conseguir, ou para, com um processamento adequado, conseguir predecir, predecer fallas, desempenho, todo isso com todo esse conhecimento que você quer. Estou pensando mais na aplicação, ou seja, o que posso fazer? Posso colocar sensores, depois, o que vou fazer com eles? Sensores? Qual seria o mundo ideal? Baseado em toda a sua experiência com essas simulações? Sim. Baseado no trabalho que a gente vem desenvolvendo, uma aplicação mais prática dessa pesquisa, seria, além de implementar novos sensores como sensores de vibração, sensores de temperatura externa também do equipamento, mas o principal ponto seria a virtualização do equipamento, certo? E o acoplamento de uma inteligência artificial, onde, a partir dos parâmetros monitorados como temperatura interna, como já tem o caso, sensores imersos no tanque de óleo, e sensores de carregamento, você tem a condição de carregamento do equipamento, então, a partir desses dados de entrada, e aplicando isso a uma simulação computacional, seria possível traçar um perfil de desgaste do equipamento, então, o que temos hoje em dia é basicamente monitoramento, então você monitora as condições reais do equipamento, mas com a utilização de simulações computacionais e acoplada a uma inteligência que poderia prever um desgaste, seria possível planejar manutenções preditivas baseado em uma projetão de desgaste, baseado nesses dados de entrada, como carregamento, sensores de temperatura, que já existem, acoplando também outros fenômenos, como no caso sensores de vibração. não sei se deu para entender? Sim, você falou de adicionar, por exemplo, sensores de vibração, sensores de temperatura, que são os que são utilizados normalmente. Uma coisa que eu não entendi muito bem, você está falando de inteligência artificial, que normalmente são sistemas burros, por falar de alguma forma, sistemas que não entende, digamos, o modelo, mais tipo black box e você está utilizando técnicas de modelagem baseado em elementos finitos que, digamos, precisam de um elevado conhecimento da dinâmica do sistema para modelar. Então, você pode explicar um pouco melhor como combinar essas duas coisas. ou seja, um sistema que, essencialmente, pega dados e a partir de infrapadrões e um sistema que... Desculpa. A análise por métodos numéricos pode ser dado de entrada para treinar a inteligência artificial, onde, baseado em simulações, como o caso desse artigo, que a gente insere uma condição extrema transformadora, que é a corrente de curto-circuito. Então, baseado nesses resultados de simulações, seriam dados de entrada para treinar uma inteligência artificial que chegasse a ponto de indicar uma possível falha no transformador antes dele ocorrer. Seria uma projeção de falha baseada em resultados de simulações computacionais. Certo. Muito interessante. Tem algum outro comentário? Alguma pergunta? continuando nesta linha? Mais perguntas para a primeira apresentação? Talvez devemos comentar um pouco em inglês sobre as conclusões que você mencionou. você sugere duas coisas que são que são incluindo outros tipos de sensores como a vibração com o temperaturas com a temperaturas com a temperaturas a neural network or any other type of intelligence, is that right? So, a brief summary in English of this, okay? Okay, do we have any questions for this presentation or the second one? Let's go to the second. Yeah, let's ask each one a question, just to open, to break the ice, and then I will ask a question to everyone if I will translate the questions or we will translate the questions from the audience. Traremos as preguntas da plateia. Audience is plateia, no? And the audience, no questions. I have one question for the second presentation, Anderson. Hi. Hello. I'm just curious to know how you validate the numerical result. results. Was the validation performed with experimental data or you only used the results from the literature? Hello, everyone. So, in our paper, we validated the results, basically comparing from the simulations from ATP that used the traditional Carson's approach for modeling the grounding impedance, ground return impedance, and assuming that the relative permittivity of the soil is weaker to one. And basically, the example is from ATP generated, and then we compare our results, our proposed results using MATLAB, another approach, using some approach. Okay. For comparison, yes. For comparison, yes. For comparison, yes. Yes. I have other questions, but the other authors can ask too. Well, that's another question about the disturbance. What kind of disturbance occurs in real power transmission lines? How do you simulate the different types of disturbance? Okay. Interesting question. Basically, we are interested about the lightning discharge that hits in the transmission lines. As we show in the results, when we have a switch maneuver, basically a step function, we don't see many differences on the proposed approach and the traditional one. So, what is the interest that we are looking at lightning discharge, where we can see the difference between the modelings. So, basically, when we use lightning discharge, it has a large frequency content. And the frequency dependence of the soil is very significant on the responses. So, if we consider high resistive soils, the reductions, especially at the peaks of the transient voltage, would be more reduced. So, to summarize, lightning discharge, which is typical from one megahertz to 10 megahertz in power system. To 10 megahertz. Okay. Yes. This is why it justifies this different approach for the soil modeling to compute the ground return impedance. Okay. Very interesting. Some more questions. Yes, maybe we can go to the next presenter. I will formulate the question in English and then in Portuguese. Okay. This is for Luis Carvalho for the third presentation. You presented a comparison of different control methods. Okay. That was very interesting. Thank you. My question is more related to the application of these methods. I, when I studied control, it was common to say that 97% of the applications in industry were PIDs, essentially P's. Now, these things are changing, as we saw in the fifth presentation from Professor Jonas, that they introduced that in industry, they are also doing things more advanced in terms of control. And my question goes in this line of thinking. related to the application, what is the significance of this performance improvement that you get from moving to the LQR system? Okay, content system. If you understand, you have to translate it in Portuguese. You prefer to say it again in Portuguese for the audience or whatever. What do you prefer to say it again in Portuguese for the audience or whatever. What do you prefer? In Portuguese, please. Ah, okay. In Portuguese, please. Okay. Okay. Eu estaba comentando que cuando eu estudie controle, 95%, 97% das aplicações na industria eran PIDs, esencialmente PES, tá? Controles proporcionais. Agora, se mudou, nos cada vez temos exemplos de aplicações de controle más avanzados na industria, ou más avanzados, ou no tan clássicos, no clássicos, tá? Na industria, un exemplo foi a apresentação de Jonas, tá? Do professor Jonas. E minha questão é mais sobre a aplicação. Você, em sua aplicação, você mostrou uma melhora de desempeño, tá? Na utilização de diferentes sistemas. Qual é a significação real de essa melhora de desempeño? Claro, você comparou com Open Loop, obviamente, essa comparação um pouco... Mas, com respeito aos sistemas, digamos, clássicos, de controle clássicos, qual seria realmente o interesse, a validade dessa aplicação? Só curiosidade para... Não, não, sim. É um questionamento muito válido. E quando eu comecei a desenvolver, quando eu e meus colegas do grupo de pesquisa começamos a desenvolver esse trabalho, nós fomos fazer um levantamento bibliográfico acerca dos diferentes, das diferentes metodologias de controle aplicadas a sistemas de potência. E na grande maioria que nós encontramos, eram sistemas clássicos, como o senhor comentou, PIDs, essencialmente PIs ou PIs, aplicados a grandes sistemas de potência e, no geral, esses controladores, eles ou eram sintonizados via técnicas muito antigas, métodos numéricos, que são válidos até hoje, são extremamente importantes na literatura, mas que não havia uma certa renovação no meio acadêmico. De tal forma que, nos últimos anos, nos últimos dez anos, podemos falar assim, mensurados dessa forma, na última década, a maioria desses controladores PIs, PIDs, eles eram sintonizados via meteorísticas e via métodos numéricos. Daí, então, surgiu a ideia, na realidade, dos chefes do nosso grupo de pesquisa, o professor Marcos Vinícius e o professor Alenilson Fortes, correspondente da UFESA e do IFG, de realizarmos um controle via realimentação de estados. Caso conseguíssemos implementar uma modelagem desse tipo, isso iria abrir barreiras, iria abrir portas para a gente implementar uma série de técnicas de controle, inclusive controle ótimo e controle robusto, que não encontramos na literatura, largamente e amplamente aplicados. Então, um dos diferenciais do nosso trabalho seria exatamente isso, realizar o controle via realimentação de estados. Uma vez que nós conseguimos, tivemos êxito nessa implementação, isso nos abriu portas não só para aplicar um LQR simples, cuja solução se dá por meio das equações algébricas de Ricard, como também um LQR modelado via LMIs, que foi esse o caso. Uma pequena comparação numérica entre o LQR modelado via LMIs, desigualdades matriciais e lineares, e um LQR clássico, se é que podemos dizer assim, cuja solução se dá por meio das soluções das equações algébricas de Ricard. E obtivemos um relativo sucesso. Os índices de desempenho mostram que nossa metodologia foi melhor sucedida, obtivemos um melhor empenho, um melhor desempenho do sistema, digamos assim. Mas o grande diferencial da nossa pesquisa, no caso, é a realimentação de estados. Uma vez que nós conseguimos aplicar esse tipo de metodologia, ele abriu portas não só para aplicação do LQR, mas do LQG, do controle preditivo baseado em modelo, que é mais um dos trabalhos que também serão publicados aqui, que fazem parte desse congresso, dentre outras possibilidades. Eu não sei se eu consegui responder a sua pergunta, se você quiser que eu comente mais alguma questão. Sim, mas respondeu parcialmente. Você, ok, falou, aplicou uma técnica de controle interessante, mas a comparação que apresenta é com maia aberta. Então, minha pergunta é, quanto realmente, ou seja, imagina que eu sou um empreendedor que vou contratar sua equipe para melhorar meu sistema. Eu quero saber, realmente, se vale a pena o investimento em implementar essa técnica com respeito do que eu tinha, que era um sistema PI. Sim, sim, com certeza. Nosso modelo é válido e ele é melhor em relação ao clássico, uma vez que nós podemos, não sei se o termo certo seria esse, mas seria pular algumas etapas da implementação clássica. Poderíamos não utilizar alguns equipamentos extremamente caros e dispensivos para o controle, uma vez que poderíamos implementar um controlador desse via realimentação de status no AVR, no automatic voltage regulator, acoplado a cada um dos geradores da rede, e poderíamos controlar o sistema de forma mais econômica. Economicamente, ele é meio mais viável que os métodos de controle tradicionais. Também tem uma grande vantagem, que podemos aplicar a alocação de polos. Tem alguns trabalhos na literatura que tratam também da alocação, fazem essa análise de polos e zeros do sistema e fazem essa alocação de polos. No entanto, são métodos computacionalmente muito pesados, são inviáveis à implementação no mundo real, eles demandariam muito processamento. No entanto, nosso trabalho pode ser previamente projetado, o uso do DLQR, no caso, das regiões de estáveis, auxilia a gente a isso, a fazer uma alocação dos polos do sistema em uma determinada região que venha a atender os critérios de projeto, os critérios dessa rede, e em seguida ele pode ser implementado de forma offline, um controlador relativamente simples, digamos assim. Sim, a única coisa é que você não apresenta nenhum dado sobre isso no texto, nem comentou isso. É uma coisa muito importante que ficou um pouco clara, por isso estou dando aqui a oportunidade para vocês. Eu não sei se seria viável um comentário desse, mas essa pesquisa ainda está bem inicial, ela ainda vai evoluir bastante. De início, nós começamos com uma rede bem simples, bem pequena, e temos a intenção de expandir. No entanto, com esse advento da pesquisa no Brasil, levou alguns dos meus colegas de pesquisa a buscarem alternativas visando o financeiro, e acabaram meio que descanteando a pesquisa um pouco de lado, mas ela será retomada no futuro, e aí daremos início a ela na implementação de modelos multimáquinas, na implementação de outras técnicas de controle ótimo, como havia comentado antes. Ok. Muito obrigado. Acho que este trabalho tem alguma relação com o trabalho que apresentou o professor Jonas. presente da Itaipu. Quizá poderia complementar, porque você sí que fez uma comparação. Supongo que para você era muito mais interessante saber que tipo de controlador era o mais adequado por as próprias restrições da vida real. Então, aproveitando aqui o fio deste raciocínio, poderíamos continuar. If you prefer to continue in English, ok? Deixo aberto. Ninguém reclamou quando a gente fala um português. Se alguém quiser falar em inglês, pode também perguntar em inglês. Por isso é bilingüe esta sessão. Mas você fique à vontade para expor como haja melhor. Muito obrigado, Luiz. Foi muito interessante o que você apresentou. e gostaria de abrir um debate entre essas. Obrigado, professor Arturo. Boa tarde a todos. Estou disponível para também fazer a tradução. Eu vou seguir as orientações do professor Arturo. Como ele quiser aí, a gente pode abrir o debate. Eu não sei quantos espectadores a gente está tendo agora no streaming. Então, também não sei de que nacionalidade eles são. Então, se a gente decidir dessa forma, o professor Arturo me conduza aí e eu busco abordar essa questão também em inglês. Bom, sim. Nós estamos sintonizando. Na verdade, já fizemos a sintonia dos PSS aqui. Eu trabalhei, já estou trabalhando nessa área há algum tempo. A primeira vez que eu fiz a sintonia do PSS já tem, talvez, uns seis a sete anos. A gente trabalhou em 60 Hz, o sistema elétrico brasileiro, por uma máquina específica. Tinha um PSS 2D, bastante difundido na indústria. E daí surgiu essa expectativa de fazer a interligação do sistema elétrico paraguai com o sistema argentino e a gente teve que resolver um ajuste de PSS para as unidades dos 50 Hz. Quando essa questão surgiu, automaticamente, junto com ela, veio a questão de que método numérico a gente ia utilizar para sintonizar esses PSS, porque desde a universidade, quando a gente fez outras pesquisas, a gente sabe que existe um número bastante grande de métodos para fazer sintonia de controladores e isso na área de sistema de potência aparece de forma ainda mais intensa no caso dos estabilizadores de sistemas de potência que ficam nos geradores. Então, surgiu automaticamente essa questão. Que método a gente vai utilizar para sintonizar os nossos PSS? E um dos métodos que a gente decidiu avaliar foi justamente o LQR, que o professor Luiz apresentou agora há pouco. E, bom, basicamente o que a gente percebeu é o seguinte, em termos de desempenho, você consegue bom desempenho para estabilizadores de sistema de potência com um conjunto de métodos bastante diferentes, com abordagens no espaço de estados ou com abordagens no domínio da frequência. Existem também métodos de buscas que usam abordagens diretamente no domínio do tempo, simulação usando o time step. Mas, na prática, a gente tem algumas limitações. Quando a gente utiliza métodos numéricos fundamentados no espaço de estados, primeiro tem as limitações do esforço. O LQR, por exemplo, a gente teve essa questão de fazer essa espécie de seleção de dados para fazer a alimentação dos estados. E depois, como ele é estruturalmente limitado, você só tem estados específicos para fazer alimentação, tem problemas de controlabilidade, você precisa ainda incorporar, no nosso caso, a gente precisou incorporar um método interativo para obter uma solução viável. Então, teve um esforço bastante grande nesse sentido, levou alguns anos para a gente conseguir rodar o LQR como a gente gostaria. E quando chegou no modelo completo do sistema, que a gente estava tratando aí de 4.400 estados, mais ou menos, aí a gente teve muitos outros problemas. O LQR, no nosso caso em específico, a gente precisava de uma solução viável, do ponto de vista da equação de ricate, previamente, ao método interativo, então todos os polos tinham que estar no semiplano esquerdo. Então, quando a gente utilizava esse sistema de grande porte, a gente tinha alguns polos que ficavam sobre o eixo imaginário, ou até no semiplano direito, e que eram, às vezes, polos que são chamados no sistema de grande porte de polos espúrios, que limitavam a gente a fazer essa estabilização, então a gente teve que fazer adaptações do método para aplicar no sistema completo. No final das contas, do ponto de vista industrial, os métodos, no domínio da frequência, trouxeram uma composição de simplicidade e desempenho que se tornaram mais atrativos. Mas eu acho que, junto com a pesquisa, por exemplo, do professor Luiz Carvalho, e a experiência dos professores como o Arturo e o Flávio, a gente tem muito a aprender na indústria e tentar trazer essas novas técnicas para cá. Então, isso é só um comentário geral para transformar essa sala no bate-papo aí, né? Talvez... Desculpa, professor, interromper você, mas quando você falou dessa questão dos estados, da limitação do LQR, nós também estamos tentando, né? Estamos não, na realidade, já conseguimos, falta apenas o estágio de publicação, implementar um estimador de estados para essa questão. Pensamos também, quando não tivermos acesso a esses estágios do sistema, quando não pudermos mensurar eles. Também implementamos, é claro, via simulação, utilizando tanto o MATLAB quanto o Octave, o Genio Octave e, posteriormente, Python, se Deus quiser. Essa questão do observador de estados, claro, nós verificamos se o sistema é observável, se ele é controlável, a partir daí aplicamos o nosso estimador de estados e, em seguida, a nossa estratégia de controle. E também pode ser uma LQR, uma LQG, mas... projetando estabilizadores também? É, eu não sei se eu usaria esse termo estabilizadores, porque pode ser que estejamos falando a mesma coisa, mas com termos diferentes. Mas nós buscamos estimar os estados do modelo e, a partir daí, aplicar um controle, também via realimentação de estados. Estamos trabalhando no âmbito do controle ótimo. Só para eu entender, que grandeza você está tentando controlar no sistema de potência? Estamos tentando controlar de forma geral o sistema, tentamos controlar, principalmente, o primeiro estado, no nosso modelo de sensibilidade à corrente, que seria a rotação do eixo do gerador e evitar que o sistema todo se torne estável. Após realizada a estimação dos estados do sistema e a implementação do controle, nós inserimos uma série de perturbações no modelo, fazemos uma série de... Supomos uma série de casos que vão estressar o sistema e, aí, observamos a resposta do controlador do sistema em malha fechada e malha aberta. Aí, podemos ver que, em malha aberta, o sistema se torna completamente estável mediante a maioria das perturbações que inserimos nele. E, aí, com a medida que o controle passa a atuar no nosso modelo, o sistema permanece estável. Mas, como eu falei, estamos ainda trabalhando naquele estágio, né? Estamos trabalhando com a mesma planta, que é um gerador síncrono ligado a um armamento infinito e um eventual carga. E, no futuro, futuramente... No futuro, futuramente, né? E iremos trabalhar com sistemas multimáquinas. Legal. Vou deixar a minha boa sorte aí para vocês. Tomara que vocês produzam excelentes resultados que a gente possa trabalhar, talvez, aí, numa confluência no futuro. Tem muito problema para resolver. Tenho certeza. Tem, sim. Ok. Não, obrigado. Se isto abriu algum mecanismo de colaboração, se alguém tem alguma outra ideia para ajudar e promover essa ponte entre universidade e indústria, que não é uma dualidade, senão deve ser um contínuo, né? Então, esta conferência, por exemplo, é um claro exemplo disso. Flávio, tem alguma questão para alguns dos apresentadores? Porque acho que ainda tem dois que ainda não comentamos sobre... Ah, eu posso... Ah, eu posso... Acho que eu vou falar em português, não? Pessoal, vocês... Vamos passar para o... Então, para o apresentador é o... Acho que o Eduardo, né? O apresentador... O quarto apresentador, né? De estimar parâmetros das linhas de transmissão. É o quarto. É o quarto, né? Eduardo Marques está aí. Então, você comentou... Acho que foi no seu slide que você falou que tem variações de até 30%, né? Os parâmetros. Não, é aceitável variações até 30%. Ah, é aceitável, tá. Segundo a literatura técnica, né? São aceitáveis variações de estimação até 30%. Sim. Não, mas você está tentando determinar, estimar parâmetros. Quer dizer, tem parâmetros, os erros são grandes, mas você busca sempre aquele parâmetro correto. Na verdade, esse trabalho é um trabalho, essa questão de estimação de parâmetros em sistemas de potência, é um trabalho que eu tenho bastante tempo, né? Que o pessoal tem trabalhado para obter os parâmetros mais próximos ao possível, né? Geralmente, os parâmetros são calculados usando as equações. Carlson, Bessel, etc. Só que está bem longe de ser realmente os parâmetros do sistema. Até a resistividade do solo, que não é igual em todo o terreno em que a linha atravessa. Então, por todas essas questões, a ideia é... Me parece mais, é preciso estimar esses parâmetros de tempo em tempo. Pode ser de hora em hora, pode ser, enfim... Então, a proposta é conseguir estimar esses parâmetros de impedância, de imitância, a partir de medições nos terminais da linha. A gente vai ter ali um sistema, a gente vai ter corrente, tensões, medidas em um terminal, corrente, tensões, medidas no outro terminal. E a partir desses sinais, a gente consegue estimar os parâmetros dessa linha. Porque nessa linha, a gente tem... Você se considera constante em toda a linha? Então, quando se calcula o parâmetro da linha, é considerado constante. O parâmetro de sequência positiva é tanto. E adota-se esse valor. Mas a partir das medições, a gente consegue o valor exato da medição. Certo? O valor exato dos parâmetros. A gente está pegando a corrente de tensão da linha. Independente do que ocorre no meio do sistema ali, a gente está estimando. Certo? Você mete a tensão corrente lá no gerador e até a distribuição, está a carga. E com isso, você estima esses parâmetros por meio dessas simulações. Mas você valida o quê? Como é que você valida esses resultados dos parâmetros que estão corretos? O que a gente faz é o seguinte. A gente pega o modelo da linha e a gente já sabe previamente qual é o valor da resistência, qual é o valor da imbutância longitudinal e qual é o valor da capacitância chante da linha. São aqueles parâmetros do modelo do circuito PIC, que está lá no artigo. Bem, aí a gente simula as correntes e tensões usando qualquer programa confiável, o MTP, enfim. A gente consegue simular o valor das correntes e tensões nos terminares. E daí a gente pega esses valores como sendo referência. Então, aí a gente aplica o método de estimação, só que a gente já sabe o valor da resistência, o valor da indutância, série da linha, a gente já sabe todos os parâmetros. No caso, para validar o modelo. E daí a gente aplica o método de estimação, estima e compara com os valores que foram setados para simular essas correntes e tensões. É assim, é um gabarito que a gente tem. É claro que na prática a gente não vai ter esses valores. É que eu estou pensando, sei lá, esses parâmetros mudam com o tempo, né? Sei lá, se choveu muito, se está seco. Exatamente. Essas coisas, quer dizer, não sei se é só isso. Quais seriam as outras variações que causariam essas variações de parâmetros? Quer dizer, você estaria monitorando constantemente para fornecer esses parâmetros para o modelo dos outros modelos que os colegas apresentaram para tentar estimar a melhor forma de operar e a linha de transmissão. Você acha que é isso a ideia? Exatamente. É porque a questão é a seguinte. Usando os métodos convencionais que tem nos livros Sistema de Potência, existem uma série de formulações aproximadas para calcular esses parâmetros, né? Em função da frequência e tudo mais. Só que esses parâmetros, eles consideram, por exemplo, eu tenho uma linha de 400 quilômetros, que é convencional entre duas subestações. Mas aí, eu considero que a resistividade do solo é fixa durante todo esse percurso, o que não é verdade, certo? E vamos supor que está a umidade do ar, é diferente em uma região, diferente em outra. Não tem como eu assumir isso. Isso é um sistema... A linha é um sistema dinâmico, que está toda hora mudando os parâmetros. Não dá para assumir e tocar em frente. Você tem que ter as medições nos terminais. É um problema de identificação do sistema. Aí, com a corrente de tensão no terminal receptor e no terminal emissor, a gente consegue estimar esses parâmetros, levando em conta todos esses fatores. Eventualmente, por exemplo, o isolador está com algum problema e está ocorrendo ali corona. A capacitância da linha vai variar. Ok. Só que, assim, não tem como saber. Vamos supor que seja daqui a 200 quilômetros e isso esteja ocorrendo. Não tem como ter um monitoramento ponto a ponto certinho. Então, se a gente conseguir estimar esses parâmetros, por meio dessas medições, a gente consegue levar em conta todo esse conjunto de informações que estão implícitas no sistema. Entendeu? Essa é a ideia. E a ideia, mais adiante, é a seguinte. Se eu conseguir fazer essas medições, por exemplo, de hora em hora, eu posso ainda calcular a todo momento a potência natural da linha. Por exemplo, se a gente pegar o livro do Kundur, que é um livro de sistema de potência e estabilidade, ela está falando de linha de 230 KV, potência natural, tanto. Linha de 500 KV, potência natural, tanto. Só que a potência natural da linha, que é a potência que ela consegue transmitir, ela é considerada fixa. Porque, na verdade, é uma aproximação. Porque a todo momento, dependendo da variação do clima, do ambiente, onde a linha está imersa, esses parâmetros vão variando. E, consequentemente, vai variando também a potência natural da linha. Então, a ideia é conseguir medir, fazer medições de corrente de tensão, estimar esses parâmetros e, um próximo passo, calcular também a potência natural da linha de forma dinâmica, não só de uma forma fixa. Não sei se eu me faço entender. Não, não, entendi. Mas hoje, pelo que eu estou entendendo, é só feito duas medições. Uma na saída e uma na entrada, mas, na verdade, você tem um sistema interligado, ou você tem um conjunto de dados de todas as linhas, você está tentando montar uma avaliação, poderia ser variar, determinar os parâmetros das várias linhas de transmissão, que elas estão todas juntas e interligadas, uma influenciando a outra, além das propriedades, dos parâmetros. Você só está olhando, quer dizer, no teu trabalho, eu acho que é uma única linha de transmissão, uma saída e uma entrada. Exatamente. Nesse contexto, a ideia maior é o sistema de transmissão mesmo. Não tem um sistema de subtransmissão, que as pessoas falam, nem um sistema de distribuição. Não, eu tenho ali um link de solteira, solteira, araquara e tal. Vamos medir esses grandes links, entendeu? Aí é a hora que começa... Mas pode-se aplicar esse mesmo método para um sistema com múltiplas barras também. Aí um artigo é dado para uma linha. Eu estava pensando, sei lá, para a previsão do tempo, do clima, o pessoal pega a informação de vários cantos do... Exato. Do mundo, sei lá, ou do Brasil, vai. Se eu pensar só no Brasil, mete temperatura, sei lá, mete vários parâmetros para você poder estimar como é que se vai chover, se vai ter vento, se vai aumentar a pressão, diminuir, não sei. E acho que para a linha de transmissão também. O ideal seria o governo, não sei se é isso, fornecer esses dados para vocês que estão nessa linha de atuação, de monitorar o sistema de transmissão de potência. E só uma questão, uma dúvida. Essa tua aproximação é só feita no domínio da frequência, é isso? É, as medições são obtidas ali no... Usando medições fazoriais. Ah, fazoriais. Aí depois a gente insere nas medições um ruído branco com média zero. Não existe uma medição perfeita. A gente insere também o ruído, que vai existir ruído, né? Para garantir que a gente consegue estimar os parâmetros mesmo com medições ruidosas, né? E, embora os PMUs sejam bem precisos, né? E a partir desses elementos, a gente consegue estimar os parâmetros. E existe na literatura técnica vários trabalhos que conseguem estimar os parâmetros a partir de transitórios, certo? Eu tenho ali um relé digital, aí ele registra ali o... Ocilação do transitório ocorrido. Aí fica mais fácil, porque aí você tem mais informações do sistema. Você tem um transitório, uma grande quantidade de frequência, fica mais fácil estimar dessa forma. Agora, quando eu tenho um sistema que está em regime, em edição fazorial, a informação é um pouco mais pobre, né? de entrar e saída do sistema. Você tem um regime senoidal ali e com algum ruído, é um pouco mais difícil. Só que também, se a gente conseguir um método que conseguir estimar bem, a gente consegue estimar a qualquer instante. O que guia a gente para uma aplicação mais em tempo... Entre aço, em tempo real. Não chega a ser tempo real, mas a gente pode aplicar várias vezes o método, porque a gente está conseguindo extrair informações do sistema a partir de medições que não mostram muito do sistema, mas a gente consegue obter bastante informações. É essa a ideia principal. Legal. Não sei se me faço entender, mas... Não, não, sim, sim, não, está claro. E foi esse daí, foi o tema. Foi o tema do... Em 2019, 2020, eu fiquei um tempo fora do país, e foi o tema do meu pós-doc lá que eu desenvolvi na área de controle, né? A gente é de sistema de potência, mas aí a gente acaba... Em outras áreas aí, é difícil, né? Porque a gente é eletricista, é mais... Liga, desliga, abre chave, fecha chave. Esse pessoal do controle é bem cauteloso com as deduções matemáticas e tudo mais. Então, é necessário uma readaptação, né? Mas eu acredito que os resultados foram bem profícuos aí. A gente conseguiu aí bastante visibilidade nesse projeto. Sem dúvida. É que você falou com erros de 30%, o pessoal continua operando, né? Na determinação dos parâmetros. Isso é na literatura técnica que eles falam isso, a gente só citou, né? Para mostrar que os resultados que a gente obteve são resultados muito precisos se comparados com esses 30%. Resultado, eu acho que de 0,01% de erro, 0,3% de erro. E assim, no paper, tá? É reproduzível, considerando qualquer tipo de carga na linha. Se eu tiver uma carga, sei lá, 0,5 PU, uma carga resistiva, capacitiva, não importa. Ele consegue estimar independente do perfil da carga. Entendeu? Isso torna mais interessante, porque um trabalho de 2015 que eu desenvolvi, a gente tinha algumas restrições quanto às características da carga. Agora, essa restrição, a gente conseguiu vencer. Enfim, foram os encontrados desse trabalho. Tá, Jorge. Obrigado, Eduardo. Pessoal, mais alguma questão com relação a esse trabalho 4 do Estimar Parâmetros? Eu acho que vocês que são da simulação... Não, enquanto não. Não, tem alguma... Quem que falta aí o... Falta aí o... O trabalho 6, né? Isso, sim. O 5, o Jonas já foi, tá. Ah, você é o Júnior. Legal, o Júnior trabalhou com Power Loss Minimization com o Seed Small System. Tá. Então, é minimizar as perdas de potência, né? Nas linhas de transmissão. Uhum. Qual seria essa perda de potência em um sistema real de transmissão? Você poderia estimar essa porcentagem aí? Como é que... Porque aí no sistema, você tem uma potência na entrada e chega uma potência na saída. Quanto é que é essa perda aí de transmissão? Então, a gente fez, na verdade, tentando redespachar os geradores. Então, vê as potências e tensões que a gente conseguiria as menores perdas. E vocês variaram de quanto a quanto? Quanto foi essa perda aí? Então... Você reduziu, sei lá, a perda era 10% e agora está 5%? Ou era... Não, a gente não fez nenhuma análise nesse sentido. É o que eu estava falando. A gente pegou um sistema e tentamos fazer um redespacho ótimo. Considerando o fluxo de potência ótimo, isso com restrições de estabilidade a pequenas perturbações. Isso tudo para tentar reduzir as perdas do sistema. Tá, então isso seria um distúrbio, né? Essas variações. Sim. Acho que... Eu tenho uma olhada no teu artigo, você fala do sistema de transmissão que estão interligados, né? E eles estão, como a maioria já falou, sujeito a distúrbios. Você tinha colocado lá, sujeito a distúrbios como carga, geração e variação e extensão do gerador. Dentre esses distúrbios, é mais curiosidade. Quais são os mais críticos? E como você pode fazer para reduzi-lo? Então, na nossa metodologia, nós consideramos a estabilidade de pequenas perturbações como uma restrição. Então, pequenas variações de carga, de geração, como você citou, a gente consegue garantir que a nossa solução encontrada vá garantir essa estabilidade. No caso da estabilidade transitória, a gente não colocou ela na formulação, a gente faz uma validação no final para uma determinada solução. Isso porque, para a estabilidade transitória, a gente tem que trabalhar com integrações no domínio do tempo. Então, isso faria com que a metodologia ficasse impraticável, computacionalmente falando. Mas aí, e aí para uma determinada solução, o que nós verificamos foi para curtos circuitos e linhas de transmissão. E aí, para a solução que a gente pegou, o sistema ficou estável, dinamicamente. Isso não é uma garantia, porque a metodologia está garantindo apenas a estabilidade a pequenas perturbações. Mas, para aquela solução, a gente conseguiu garantir que o sistema vá permanecer em equilíbrio mesmo após um curto circuito. Essas perturbações, o reflexo, é mais curiosidade, acho que qualquer um pode responder. É para evitar que caia a transmissão, mas lá no gerador de energia, se ocorrem essas oscilações, a parte mecânica pode alterar o torque, a frequência, não sei o que acontece, pessoal. Sim, durante as perturbações, a gente tem um desequilíbrio entre os torques mecânico e elétrico das máquinas, que vão ocasionar essas oscilações de baixa frequência. Então, quando eles desligam, é para evitar que quebre a máquina, o gerador? Quando o sistema desliga? Tudo bem, pessoal. Não sei se eu entendi. É que eu não sou especialista, eu não entendo essa área, desculpa. Será que eu posso, talvez, interferir na conversa? Por favor. Essa questão dos danos a equipamentos, eu vejo bastante o pessoal discutindo na comunidade científica, na comunidade industrial, porque realmente se faz um esforço monumental para evitar que os equipamentos que estão de potência sofrem qualquer tipo de condição indesejada, sobre aquecimento, sobre corrente. Então, a gente tem um número pequeno de danos relatados na indústria que a gente tem em contato. Mas, sim, a gente tem alguns casos, né? Teve um caso em 2018, um gerador, por exemplo, de... Eu creio que foi Paulo Afonso, no Nordeste, que ficou exposto a uma oscilação de baixa frequência durante um período prolongado, não teve nenhuma proteção elétrica que fez o desligamento desse gerador, e ele sofreu dano do eixo e teve que ser consertado. Então, existe muita preocupação com relação às oscilações de baixa frequência, oscilações mal amortecidas. No geral, a preocupação está associada a sobretemperaturas e sobrecargas temporárias, né? Pode causar algum tipo de dano por aquecimento, né? A gente tem também alguns casos, assim, que o gerador aqueceu e o condutor teve o seu isolamento queimado, mas tem danos de maior porte, né? Nos Estados Unidos, a gente teve um caso que ficou famoso, que são casos de turbogeradores que trabalham a velocidades muito mais altas que os hidrogeradores, como é o caso aqui onde eu trabalho, que sofreu uma oscilação ressonante e teve uma torção no eixo. Então, praticamente, o gerador teve que ser reconstruído. Então, sim, as oscilações de baixa frequência e que podem ser excitadas através de pequenas perturbações podem causar dano, ou pelo menos tem essa... a gente tem essa preocupação de dano potencial em equipamentos do sistema de potência. Sim. Bom. Arturo, passo a essa palavra. Bom, todos aqui expulsam alguma coisa, houve alguma interação entre vocês. eu estou checando, até eu tive que ir a conectar minha conexão de rede em um momento por problemas que estão acontecendo, mas minha preocupação fundamental é que aqui estamos vendo diferentes tipos de... de... sobretudo, eu fiquei mais interessado nos sistemas de controle, mas tem também identificação de sistemas, modelado de sistemas. e eu queria perguntar para vocês, com diferentes tipos de background e com diferentes aproximações, desde o ponto de vista acadêmico, desde a indústria, como enxerga no futuro de todas estas tecnologias. Quero dizer, vocês veem que no futuro todos os sistemas de controle vão ir para o lixo e só vamos ter sistemas basados em inteligência artificial, por exemplo. As simulações vão servir só como foi proposto na primeira... na primeira... apresentação, só para gerar dados que vão servir para sistemas de deep learning, e então todo o que é identificação, controle, vai ser um trabalho esencialmente obsoleto e tudo vai estar basado em outro tipo de técnicas ou acreditan que ainda há um recorrido para... para utilizar técnicas mais clásicas, mesmo que sejam controle moderno, técnicas de controle mesmo, LQR, desculpa, LQR, LMI, até... queria comentar sobre utilizar a técnica State Dependent Recreate Equations, por exemplo, para implementar este tipo de controle óptimo, ou acham que realmente no futuro estamos avançando hacia utilização de técnicas de deep learning e, digamos, outro foco, outro tipo de aproximação a este tipo de problemas. Abra o fogo, por favor. É um... não sei. Uma pergunta um pouco... Vocês estão aqui? Estamos... Alguém quer falar? Como o senhor falou, acredito que uma das aplicações de elementos finitos ou de outros métodos numéricos seria como dados de entrada, mas eu não acredito que ficaria só nisso. Estamos passando agora pela quarta revolução industrial, os autores chamam de 4.0. Então, a virtualização de equipamentos para prever falhas ou a comunicação entre equipamentos, isso aí também é muito presente. Então, uma observação particular minha, eu acredito que essa parte virtual ela irá crescer muito porque ela também fica limitada ao avanço dos computadores. Então, uma análise por métodos numéricos você analisa até o ponto que a sua máquina possibilita. Mas agora já se fala também em processadores quânticos. Então, isso aí já vai facilitar bastante essa parte tecnológica. Mas por outro ponto, eu acho que o clássico ele nunca vai deixar de existir porque serve também como embasamento. Ele vai servir como uma referência de validação ou até mesmo um sistema de backup. Uma outra via de suporte também. Eu acredito que pode diminuir um pouco a utilização do sistema clássico em relação à virtualização, a tecnologias possam surgir, mas acho que deixar de existir e tornar obsoleto. Pelo menos por enquanto ainda seria meio difícil disso acontecer. Entrando meio que na discussão, também acho que seria um pouco leve ano já casar, já matar e dizer em X anos todo o processamento de deep learning vai substituir técnicas clássicas ou então um controle mais moderno, robusto que possa estar acontecendo que não necessariamente envolva deep learning. Porque não é à toa que por anos e anos a fio técnicas como um PI simples foram hegemônicas na indústria. Elas são clássicas, elas estão aí por algum motivo, elas são extremamente eficientes com a evolução da com a evolução da ciência e desenvolvimento elas foram se tornando cada vez mais baratas, ou seja, existiu um barateamento dessas tecnologias e economicamente não vai ser viável para todo o país no planeta implementar um processo extremamente complexo 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 de deep learning para realizar o controle de sua indústria, por exemplo. Por isso, eu creio que do ponto de vista industrial essas técnicas clássicas elas ainda vão permanecer por um bom tempo e do ponto de vista acadêmico também porque à medida que os anos vão se passando e as pesquisas elas vão sendo publicadas e discutidas no meio acadêmico o que é moderno hoje amanhã ela vai se tornar clássica no entanto não existe até hoje uma técnica de controle que seja absoluta que eu pegue ela modela o meu sistema aplique ela e ela realize o controle sobre todos os pontos de vista isso ainda não existe está longe de existir então são casos e casos a serem analisados e discutidos no meu entendimento referente a métodos numéricos a tendência é que ensaios miguem para simulações utilizando métodos numéricos elementos finitos métodos momentos FDTD porque existe também um custo operacional de fazer experimentos e tudo mais então o que eu tenho trabalhado também que é muito na parte de aterramento foge um pouquinho de controle mas pega métodos numéricos essa é uma tendência porque aí por exemplo você tem eletrodos clássicos mas aí você quer expandir parques eólicos torres de transmissão que são aterramentos talvez um pouco mais específicos você vai encontrar uma formulação na literatura mas você vai fazer tudo isso baseado em métodos numéricos então e também como eu trabalho aqui no laboratório de alta tensão da Unicamp eu vejo que uma tendência é além disso é os ensaios principalmente transformadores isoladores esses ensaios cada vez menos em laboratório e sim migrando para domínio computacional e aí é também uma 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 área muito ampla para exatamente aprofundar na modelagem de componentes e sistemas pegando uma beira aqui o professor Turpo Luiz e o Ronel havia falado eu sou mais conservador eu acho que a questão do controle vai permanecer da mesma forma durante muito tempo mas eu acho que vai mudar realmente vai ser a abundância de dados que a gente tem para poder definir as entradas desse sistema de controle porque veja bem a gente consegue obter informação de tudo o recanto a gente teve um projeto faz um tempo atrás com uma empresa da parte farmacêutica eles tinham cerca de duas mil filiais e dez mil produtos então quer dizer eles tinham uma quantidade de informação gigantesca ali e precisavam tirar a conclusão a partir daquilo então eu acho que o problema está mais na hora de minerar de peneirar os dados de entrada as técnicas de controle eu acho que vão permanecer as mesmas um pouco alterado muda alguma coisa mas vai ser o clássico mas os dados que a gente vai ter para introduzir o nosso sistema para tomar decisão ou calqueirar algo vai estar se modificando essa é a minha opinião o controle vai continuar mas a gente está expandindo muito o nosso horizonte de mineração de dados para a gente usar dados mais confiáveis eu acho que eu acho que esse é o o horizonte né a minha minha opinião ok o Jonas já ah alguém mais que tem que comentar Junior o Eduardo falou não só a quantidade de dados mas também a velocidade que se tem acesso a dados você agora pode ter dados de todas as filiais quase que em tempo real claro limitada a velocidade de conexão banda de conexão mas é uma coisa que há muito tempo não se tinha então a tomada de decisões ela fica mais rápida também dependendo do tratamento desses dados então isso é realmente uma coisa que tende a evoluir bastante eu acho eu acho que o meio superou a capacidade de processamento a gente tem um meio extremamente rápido agora porque antigamente anos 90 80 na verdade o gargalo era o meio de comunicação né hoje o gargalo é a gente não é mais o meio as informações estão vindo só que o o gargalo é a gente o cérebro humano não consegue mais processar então a gente está usando muito a parte de machine learning a parte de mineração de dados e eu acho que a forma de absorver informação que tem mudado muito né mas a parte de controle a parte de como o que fazer com esses dados isso aí ainda é para a gente eu acho a minha opinião é sim ok os que não falaram ainda sobre este tema há alguma ideia mais Junior Jonas Anderson quizá também não falou sim é uma boa questão professor eu acho que se tivesse que me tivesse emitir uma opinião eu responderia não sei eu não sei tem 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 alguns aspectos que me ocorrem um deles é que fazer ciência desenvolver desenvolver técnicas é também um ato de pé né existiam várias técnicas que eu vi nascerem aí existia uma expectativa enorme e um monte de gente fez pesquisa e no final quando chegou na indústria não soube o que fazer com aquilo e não bom o negócio está aí mas a gente não sabe como usar ainda né por outro lado tem quando às vezes você começa uma pesquisa sem saber muito onde ela vai dar e de repente aquilo mostra uma potencialidade para resolver um problema que muda tudo então eu diria que eu não sei o que vai permanecer e o que vai mudar mas eu diria o seguinte a indústria desses sistemas de potência como um todo tende a ser conservadora então eu acho que existe um balanço tem muitas técnicas que vão surgir que vão trazer soluções inovadoras e muito importantes por um lado vão fazer uma espécie de pressão para a entrada na indústria e por outro lado a indústria vai fazer uma espécie de contrabalanço para tentar manter os métodos já conhecidos especialmente porque a gente trabalha muito com consertar aquilo que não está funcionando conforme a gente gostaria então quando alguma coisa funciona por fim ela tende a ser mantida então existe uma resistência a não trocar aquilo que já está em funcionamento a gente percebe isso quase que corriqueiramente nas nossas atualizações tecnológicas e isso tudo tem um motivo tem como tu disse um background tem um histórico então a expectativa que eu tenho é o seguinte vão surgir coisas novas e a gente está entusiasmado com isso estou torcendo para que sejam soluções muito engenhosas e que possam aumentar a eficiência tanto operacional quanto do próprio uso do equipamento e ao mesmo tempo eu diria que o que existe deve se manter a gente deve ter técnicas que são tão eficientes tão simples de ser utilizadas que dificilmente vão ser substituídas mesmo que existam outras mais mais complexas e mais mais como disse em casa tragam resultados mais interessantes então acho que vai ter uma espécie de mescla no futuro essa seria a minha aposta comentando mais uma vez é aquela situação né o que é mais válido implementar um controle extremamente complexo e caro para fazer o controle de uma esteira em uma fábrica de sapatos ou implementar um simples PI porque ele resolve é eficiente e barato pessoal o Arthur acho que já deu o horário não sei se está legal a conversa não vai até as 14h45 o teu track continua para uma outra ou temos tempo em princípio prolongar a sessão e perturbar as outras tracks que vão a continuação então é um tema interessante ficamos aqui para durante o congresso ainda temos ocasião possivelmente de nos encontrar em algum outro momento e se não em qualquer caso temos contatos de todos nós e ficamos à disposição para continuar esta conversa eventualmente mas eu acho que realmente como não há perguntas da plateia não faz sentido continuar tá bom tá certo muito obrigado parabéns a Luisa perguntou acho que a Luisa vai nos desconectar na última saída tá bom sim